Passei de nave rebaixada, deixo elas paralisadas Os brincos sem entender nada Que o corre do menor virou, o professor falava que ia ser nada Só que ele acreditava, hoje as carreta importada O moleque conquistou Eu passei de nave rebaixada, deixo elas paralisadas Os brincos sem entender nada Que o corre do menor virou, o professor falava que ia ser nada Só que ele acreditava, hoje as carreta importada O moleque conquistou É que eu me lembro das antigos mano, passando voado Reduzindo as marchas, rabiscando asfalto Eu tava de a pé, só imaginando Será que um dia eu vou comprar nave do ano? Eu sei que vocês tudo tava desacreditando Só minha coroa que tava lá me escutando Falando que um dia a minha hora ia chegar E o mais engraçado é que nós hoje tá de lambo Veio dezão roncando, veio da Itália Atraiu aquela que não olhava na minha cara Liga pras amigos, hoje tem festa privada Se grava a história, vê se não me marca E nós nunca para, comentaram na área Essas naves deles só pode ser alugada É que minha garagem tá tipo a concessionária E o mais invejoso ficou puta e fechou a cara quando eu Passei de nave rebaixada Deixo elas paralisadas Os bicos sem entender nada Que o corre do menor virou O professor falava que ia ser nada Só que ele acreditava Hoje as carreta importada O moleque conquistou Eu passei de nave rebaixada Deixo elas paralisadas Os bicos sem entender nada Que o corre do menor virou O professor falava que ia ser nada Só que ele acreditava Hoje as carreta importada O moleque conquistou O problema det julio é super O AKA zugate Ou menos Os bicos sementos Ou menos Toda vida O que ele acreditava O motivo Tor celular cedo Os bicos sementos O tem Os de O O O O O O